São 35 anos de sucesso, 35 anos de carreira. Hoje eu tô falando da banda Kid Abelha. E uma coisa aí que não tá muito clara. O pessoal geralmente fala o seguinte. Poxa, mas os sucessos do Kid Abelha foram todos escritos pelo Leone. Então vamos discutir isso hoje, galera. É treta! Ele foi o cara que criou o Kid Abelha. Foi o cara que chamou um por um pra participar da banda. Só que essa banda ali no início, ela teve outro nome. Se chamava Crisma. Eu tô falando do Leone. O cara ali que começou toda a história da banda Kid Abelha. Essa banda começou em 1981. E ali, nos anos 80, a Paula Toller foi o quê? A cara do Kid Abelha. Então pessoal, vamos discutir como ficou o Kid Abelha logo após a saída do Leone. E já que falam que os grandes sucessos do Kid Abelha foram escritos pelo Leone, como é que essa banda conseguiu se manter até o ano de 2016? Foi onde eles deram fim à banda. Nesse vídeo eu tô trazendo aqui pra vocês, lá bem explicadinho, os sucessos que o Leone fez ali, né? As canções que o Leone fez pra banda Kid Abelha. Também tô trazendo os sucessos que a Paula Toller, junto com outras pessoas, fez pro Kid Abelha. Só que também, a maioria ali das músicas escritas pelo Leone, também são escritas pela Paula Toller e também pelos outros integrantes da banda Kid Abelha. Então essa história de que o Leone fez os grandes sucessos da banda, não é bem verdade. Existem participações. Mas vamos tentar juntos, eu e você, desvendar isso daí. Lá no outro vídeo do Kid Abelha, uma inscrita, ou ainda não se inscreveu, a Rose Sun 9814, Ela chegou e falou o seguinte, na verdade, as melhores músicas do Kid Abelha foram compostas pelo Leone. Se não fosse ele, então o que eu fiz? Eu falei, cara, isso daí dá um vídeo. Foi exatamente o que eu escrevi pra ela, que eu ia fazer um vídeo a respeito contando isso daí. O Leone, o Pedro e o Beni, eles estavam chamando ali a Paula pra participar da banda, que era a antiga banda Crisma. Então em 1981, eles mudaram o nome pra Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Mas se você quiser saber bem a fundo, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu tô deixando aí nos comentários. Lá eu explico tudinho, direitinho, como a Paula entrou, quem era a banda Crisma, quais os sucessos da banda Kid Abelha, você vai ficar muito por dentro. O Leone deixa a banda em 1986. Isso daí foi durante um show do Léo Jaime, mas o Leone já não tava satisfeito com a banda aqui de Abelha, os rumos que a banda tava tomando, ele queria cantar, ele não tava só satisfeito como sendo compositor. Tava valendo ali, né? Tava batendo ali um ciúnezinho, né? Da Paula, ele, ele já não tava se entendendo, apesar do Leone já ter outra namorada. Eu no outro vídeo não cheguei a comentar, mas existem relatos dessa briga aí no show. Parece que aconteceu o seguinte, Léo Jaime na hora de cantar A Fórmula do Amor, ele chamou a Paula Toller pra cantar com ele, mas não citou que um dos autores dessa música era o Leone. Então o Leone se empombou lá, ficou nervoso, a namorada dele na época também botou uma pilha e foi Leone lá, né, tirar a satisfação. Paulinha também, que já tava com os nervos à flor da pele, pegou uma panderola e lançou, e essa panderola aí pegou na cabeça do Leone. Se foi intencional ou não, a gente não sabe. Mas essa história aí tá descrita em vários vídeos aí na internet, inclusive o Cadu Menezes, que era baterista da banda nessa época, já falou isso daí também num podcast aí, onde tinham vários ex-bateristas ali da banda, contou isso daí com detalhes. Eu não tava, eu não vi, eu não posso dizer com detalhes, mas parece que foi isso. Agora eu vou trazer um outro assunto aqui, que eu acho também bem interessante de chegar e comentar com vocês. Por quê? Alguns podem chegar e falar, não, mas o Leone botava o nome ali da Paula Tolha, só pra dividir ali as coisas. Cara, não é bem assim. Direitos autorais é uma coisa muito séria, e a gente sofre aí com isso no YouTube. Eu não acredito que o Leone iria chegar só porque era namorado e colocar o nome da Paula Tolha. Dizem que a Paula Tolha escrevia ali, juntinho com ele, as músicas. E como o Leone tocava ali, né, violão e tal, pra ele ficava mais fácil fazer a melodia e fazendo a letra junto com a Paula Tolha. E ela também cansou de fazer letras ali, junto com o Ebert e Viana, que dizem, foi o pivô da separação ali dela e do Leone. Então, direitos autorais é o quê? Quando o cara faz uma letra de uma música, ele vai lá e registra essa música, entendeu? Como letra, como letrista, como compositor. Pra um outro artista chegar e gravar essa música ou interpretar, precisa do autor, né, do cara que compôs aquela obra ali, autorizar. Se não autorizar, a pessoa não pode fazer uma nova gravação dessa música, tá? Então, que fique bem claro aí. Pra mim, não tem nada de namoro, não. Ela tem ali os direitos também da obra, como o Leone tem os direitos da obra. Como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, que outras pessoas que também compuseram músicas pro Quim de Abelha, tem direito a essa obra até hoje. Até hoje, ó, recebe pelo seu trabalho ali da sua obra. A coisa é tão séria, pessoal, que eu vou citar aqui alguns exemplos de grandes parcerias aí que todo mundo conhece. John Lennon e Paul McCartney, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e Rita Lee e Roberto de Carvalho. Agora sim, eu vou chegar e vou explorar aí, tá? Grandes sucessos na época em que o Leone estava ainda na banda Quim de Abelha. Ao todo, são 15 sucessos que o Leone participa ali. Vamos dar uma olhada nesses sucessos. A música Distração, foi ela que levou ali o Quim de Abelha a sair do anonimato, né? Essa música é de 1982. O que pode ser tranquilo É sempre uma confusão Horas fora nesse raciocínio Essa música é a composição do Leone e do Beni. Então vocês vão ver que eu tô colocando fotos de quem participou ali da música. Não são todos que eu consegui fotos pra colocar. A música Por Que Não Eu? Essa música foi composta pelo Herbert Viana, pelo Leone e pela Paula Tolha. Ela é do ano de 1983. Quando ela cai no sofá So far away Por que não eu? Ah, ah, por que não eu? A música O Grande Sucesso, né? Como Eu Quero. Essa música é do Leone e da Paula Tolha. Ela é do ano de 1984. Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Uh, eu quero você como eu quero Pintura Íntima Ela também foi escrita ali pelo Leone e pela Paula Tolha. Ela é do ano de 1984. A música Fixação Ela é da Paula Tolha, do Leone e do Benir. Ela também é do ano de 1984. Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Alice, essa música é do Bruno Fortunato, do Leone e da Paula Tolha. Ela também é do ano de 1984. Nada tanto assim. Essa música é do Bruno Fortunato e do Leone. É também do ano de 1984. Só tenho tempo pras manchetes no metrô. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa. Tras nada tanto assim. Lágrimas e chuva. Essa música é do Bruno Fortunato, do Leone e do Jorge Israel. Ela é do ano de 1985. Eu perco o som e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. Eu vou cantando as horas e fico ouvindo passos. A música Os Outros. Essa música é do Leone. Ela é do ano de 1985. Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos. Depois de você, os outros são os outros. A música Educação Sentimental. O pessoal chama aí, né? Educação Sentimental 1. Essa música é do Leone. Ela é também do ano de 1985. Inclusive, eu gosto dessa música pra caramba. Pra mim, é uma das melhores do Leone. Eu ando tão nervoso pra te escrever Os versos mais profundos Educação Sentimental. O amor, eu li um anúncio no jornal. A Fórmula do Amor. Essa música aí foi o pivô da briga, né? E ela é do Leo Jaime e do Leone. Ela é do ano de 1985. Eu tenho gestos atos, sei como levantar. Aprendi nos filmes pro dia usar. Caindo em outro. A Fórmula do Amor. Educação Sentimental 2. Ela é do Herbert Viana, do Leone e da Paula Tolha. Ela já saiu no ano de 1986. A música Garotos, tá? Essa música aí é do Kid de Abelha, tá? Mas ela foi composta aí pelo Leone E pela Paula Tolha, no ano de 1986. Garotos gostam de iludir Garotos perdem tempo pensando Então, só nessas músicas aí A gente já pode ver tirar uma base, tá? Tem duas músicas aí Composição solo do Leone Só ele fez a letra e a melodia dessas músicas E três músicas ali Com parceria de Leone e Paula Tolha Cara, faz o seguinte Pega um papel, um lápis aí Ou uma caneta E vai anotando No final Vamos chegar a essa conclusão juntos aí, tá? Porque aqui tem provas Eu não tô dizendo que estão todos os sucessos Da banda Kid de Abelha Aqui Nessas 23 músicas que eu escolhi Mas, cara Por aqui dá pra gente chegar e ver Quem realmente ali Fez os grandes sucessos do Kid de Abelha Vamos falar da era pós-Leone Onde só ficou Jorge Israel Paula Tolha E o Bruno Fortunato no Kid de Abelha Eu tive um sonho Que é a do Jorge Israel E da Paula Tolha Essa música é do ano de 1983 Eu tive um sonho Vou te contar Não deixe de cruzar Do seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu E nada por mim Que foi um grande sucesso aí Gravado, inclusive Por outros cantores, tá? Ela é do ano de 1986 E a composição é Do Herbert Vianne E da Paula Tolha Agora, realmente Nessa época aí O Leone já não estava mais na banda Mas eu vou listar aqui pra vocês Grandes sucessos Do Kid de Abelha Após ali 1986 Que foi a época que o Leone saiu Então agora são sucessos de 87 pra cá Amanhã é 23 Essa música foi composta pelo Jorge Israel E a Paula Tolha Ela é do ano de 1987 Há 20 anos você nasceu Não se parece nada comigo Amanhã 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 Dizer não é dizer sim Essa música também é da Paula Tolha E do Jorge Israel Ela foi composta no ano de 1989 Dizer não é dizer sim Não é preciso Ficar inseguro Não é possível Vou copar em tudo Todo o meu ouro Essa música aí Então foi um grande sucesso Da banda Kid de Abelha Ela foi composta pelo Bruno Fortunato Jorge Israel Paula Tolha E Louis Faria Que é marido da Paula Tolha De longe eu penso em você E com meus olhos fechados O que desejo, desejo Para que sinta todo o meu amor No teu amor No lugar é do dia Marinho caro Eu te sou E não vejo ter dia Essa música ali Já é do ano de 1990 No seu lugar Uma música ali do ano de 1990 Ela foi composta pelo Jorge Israel Paula Tolha E Louis Faria Como eu disse antes Marido da Paula Tolha Desde que estamos aqui Eu quero ver você Ficar no meu lugar Outro grande sucesso Da banda Kid de Abelha Grande Hotel Essa música Ela foi composta ali No ano de 1991 E os compositores São Jorge Israel Louis Faria E Paula Tolha Se a gente não tivesse feito tanta coisa O nosso amor se transformou em bom dia Te amo pra sempre Essa música já é uma composição de 1997 E foi composta por Jorge Israel e Paula Tolha A música Maio Outro grande sucesso da banda Kid de Abelha Ela foi composta em 1997 Pelo Jorge Israel e Paula Tolha E chegamos então A música de número 23 Essa música é bem especial pra mim O nome dela é Nada Sei Uma composição de Jorge Israel e Paula Tolha No ano de 2002 Essa música aí pra mim É uma letra ali baseada na Paula Tolha Ela cantava muito o que vivia Ela escrevia muito o que vivia Assim como Leone Por isso que as músicas fizeram grandes sucessos Muita gente se identificava Com esse período ali Da jovialidade da Paula Tolha E do Leone E também do restante da banda Como hoje em dia As músicas do Kid de Abelha São bem atuais pessoal E a gente não pode esquecer o que A Paula Tolha tá aí com a sua carreira solo O Jorge Israel também O Bruno Fortunato eu acho que virou produtor Ou então tá sossegado em casa Só ali com menos direitos autorais E o Leone pessoal Tá aí na sua carreira solo Fazendo também muito sucesso Gravando discos aí E com seu canal no Youtube Agora vamos chegar então A nossa decisão né Vamos lá Que rufem os tambores Só nessas músicas aí que eu botei São 23 músicas tá 13 músicas são do Leone E participação com outras pessoas né Como a Paula Tolha Como o Bruno Fortunato E o Jorge Israel Mas também temos 10 sucessos Da banda Kid de Abelha Sem o Leone estar presente Nós temos apenas 2 músicas Que são composições do Leone Não tem mais ninguém Nós temos 3 músicas em parceria Leone e Paula Tolha Também temos 3 músicas do Lui Farias Que é marido da Paula Tolha Ali participando 6 músicas de Jorge Israel E Paula Tolha Temos ali 17 músicas Que Paula Tolha tem parceria Com outras pessoas Dentro da banda Kid de Abelha Tá mas aí alguém pode chegar e falar Ah Marcelo mas o Leone Saiu com pouco tempo Do Kid de Abelha Ele ficou de 81 até 86 E a banda Kid de Abelha Permaneceu né De 81 até 2016 Quer dizer Foram 35 anos com Paula Tolha E foram o que? 5 anos com o Leone Vamos dizer assim Mas na realidade pessoal Quero dizer o seguinte A banda Kid de Abelha Tá se tornou aí forte E prosseguiu Sem o Leone O pessoal tava achando Que eles iam acabar Aliás Eles mesmos declaram Que eles pensavam Que iria acabar Por que? O Leone Era ali o motor da banda Ele era o cara Que chegou e idealizou Ele era o cara Que botava pra frente Ele foi o cara Que chegou ali Chamou todo mundo Pra se reunir Então eles acharam A grande mola Aqui da banda Tá saindo Nós vamos fazer o que? Mas a banda Mostrou o que? Competência Mostrou atitude E mostrou força E começaram ali Então seguir Os passos Sozinho E fizeram Essa carreira aí Né? 35 anos De grandes sucessos Mas assim Chegando pra finalizar Paula Toler E Leone Foram os grandes Hitmakers Eles foram os caras Que mandaram ali Nos anos 80 Os caras Têm muito sucesso Leone tem sucesso Com Cazuza Jorge Rael Tem sucesso Com Cazuza Por exemplo A música Brasil Do Cazuza É do Jorge Rael Também ali Como compositor Paula Toler Então nem se fala Tá aí com a sua carreira Mostrando Que pode seguir Sozinha Apesar de eu gostar Muito da banda Aqui de abelha Carreira solo Da Paula Eu não acompanho tanto Mas cara Tá aí É tipo aquilo Reunião dos astros Né? Os caras chegaram Se uniram Na hora certa Tiveram aí O seu período De duração E mandaram muito bem No pop rock nacional O Paula e o Leone Porra Mandaram muito bem Cara Eles descreveram O que eles viviam Né? Seu romance As suas indas e vindas As suas discussões E isso aí Gerou muito sucesso O pessoal ali Chegava E via Que tinha alguma coisa Também Que parecia Com a vida deles Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ah Marcelo Não chegou a conclusão Chegamos sim Dá uma olhada Novamente Nesse vídeo Que você vai entender Agora eu quero saber De você Qual sucesso Que eu deixei De colocar Aqui do Kid A B Qual sucesso Mais marcou A sua vida Em algum período Escreve aqui Para mim Nos comentários Lembrando Eu vejo Todos os comentários Tá aqui A prova Desse vídeo É um comentário De uma inscrita Nossa Tá legal? Arroba Rosesul9814 Eu te falei Que ia sair O vídeo Da tua ideia Né? Então toma aí Gente Muito obrigado Se inscrevam no canal Deu aquela força Ó Gostou? Manda aí Para os seus amigos Tá? Coloca aí Nas suas redes sociais E dar aquela moral E dar aquela moral Tá legal? Agradeço muito vocês Meu nome é Marcelo Rodrigo E fui!